Fala galerinha, bem vindo a mais um vídeo no meu canal e vamos aqui para a quest de Ashmore e para você receber a próxima quest, você tem que entrar aqui na prefeitura, nessa casinha aqui onde está com a marcação, entrou aqui, você vai procurar o prefeito Winnie, então veio aqui para a esquerda, você vai falar com ele e receber a quest, uma viagem a Ashmore, essa é uma quest bem simples, pois para completar ela, você não precisa matar nada, fazer nada, basta falar com o NPC Angus, que também está dentro dessa casa, então sai aqui para a direita e você vai encontrar ali o NPC Angus, basta falar com ele e finalizar a quest de Ashmore, então finalizamos aqui, até o próximo vídeo